Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, ó Jesus. Livrai-nos, ó Deus, de todo o mal. Amém. São Francisco, com o teu amor, com a tua humildade e a sua grandeza de coração, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas. São Francisco, transforma a minha vida em coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. São Francisco, transforma a minha vida em maravilhas e coisas boas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio, Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde arde vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 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 Amém.